Aí vamos lá, vamos para a pergunta. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição, ele quer a probabilidade de João ser a sétima. Aí você vai voltar no texto, que é natural, o Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada concedendo a estas. Entre outros benefícios e restituição depois de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades dos idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente, opa, a tabela já está em ordem decrescente, que você já vê, de idade que em subgrupos de pessoas com a mesma idade a ordem seja decidida por sorteio, beleza? Então, o Orlando é o mais velho, vai receber, ele vai ser o primeiro, já está aqui, decrescente primeiro. Aqui o Gustavo vai ser o segundo. Ah, mas a Luana, Renato, vai ser sorteio, galera. Mas nós estamos preocupados do João ser a sétima. Então eu posso botar aqui que é terceiro, porque não vai mudar nada, o João está lá embaixo, não? A Tereza vai ser a quarta, a Márcia vai ser a quinta, o Roberto vai ser a sexta. Agora, o sétimo vai sair dessa galera aqui com 75 anos, galera. O sétimo vai sair dessa galera aqui com 75 anos. E aí é que eu vou achar a probabilidade dele. Por isso que eu falei que essa questão, ela tinha pegadinha, mas ela é tranquila. Por quê? Uma vez que você não se liga ali, um, dois, três, quatro, cinco, seis, o sétimo vai estar ali, entre essas quatro pessoas. E o que é a probabilidade? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que o João seja o sétimo. Então, um cara num total de quatro. Uma pessoa num total de quatro. Um quarto não tem mais nada para fazer. Marca o V da vitória na letra E de Eu vou passar no Enem com o método MPP. Zero trauma?